Oi gente, olha os dois Lulus aqui comigo, a Luísa e o Luquinho. Sabe o que a gente vai fazer? Olha ali. Sabe o que é aquilo ali? Explica lá, Luísa, o que é aquilo ali. O que é aquela Lulus ali? Luz de maquiagem. Luz de maquiagem. A gente vai se fantasiar de família do panda do mal. Galera, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal da Luísa. Fala aí, Lulu, qual que é o seu canal? Luísa Biali. Com S, né? E dois Ls? Luísa. Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem, tá? Ah, o Luquinho foi pegar o cookie. É o nosso pandinha. Então assim, ó, vamos começar a se maquiar. Ah, antes eu quero mandar beijo. Pega lá o tablet da mamãe, meu filho. Só pra mandar um beijo. Nossa, a primeira vez que eu acho que eu gravo... Fala oi, Pamela. Olha a Pamela ali. Oi. Ela que vai maquiar. Deixa eu colocar o Instagram da Pamela aqui embaixo também. Qual que é a Pamela? É, Pamela com dois Ls. Pamela com dois Ls. Bonete. Bonete com dois T's. Com dois T's. E no final, make up. Make up. Vou colocar aqui pra vocês seguirem lá no Instagram. Da Luísa no YouTube. E da Pamela no Instagram. Gente, ela que fez a maquiagem do Halloween. Ela que fez a maquiagem do Coelho do Mal. E ela vai fazer a maquiagem do Panda. Nossa. Vamos mandar beijo aqui, ó. Cadê, gente? Os beijos? Ah, acabou a bateria. Já, já eu mando beijo. Vamos gravando aqui as maquiagens. Até já. Ai, que legal, gente. Fiquei parecendo um panda. Meu Deus, cara de panda. Como que é uma cara de panda? Que legal. Agora, quem que vai se maquiar? Eu. Luguinho? E depois a... Gente, eu adorei. Quero ficar de panda pra sempre. Até já. Agora é a vez do Luguinho. Tá lá, gente. Meu pandinha. Meu Deus, vai ficar tão lindo esse pandinha. Só não se balança muito, tá, filho? Eu tive uma ideia bem legal. Vou deixar filmando aqui, ó. Enquanto a mamãe vai terminar de se trocar. O que que você acha? Legal, que parece bem a maquiagem. Isso, fica com o olho fechadinho. Legal, né, Pamela? Consega. Tá, vou fazer isso então. Vou deixar aqui, ó. Enquanto eu vou me trocando. Enquanto isso, eu estava no quarto do Luguinho. Pronto. Enquanto o Luguinho tá lá se maquiando, o Luguinho, a Luísa... Olha o panda aqui, gente. Esqueci de mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês daqui de cima. Quem lembra? A toca do coelho ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais assim. Lá em cima do viaduto. Eu tô querendo ir lá. O que que vocês acham? Vamos pegar o cookie do Luguinho e o unicórnio que a gente fez na loja de brinquedo. E vamos até lá, pra ver se atrai ele. Só tem que ser logo pra não escurecer, né? Olha lá, eu ali. Quem já viu? Olha lá. Bem ruivinha. Oi, mama. A vovó do Luguinho. Gente, tá linda. Ela veio ver como é que ficou a maquiagem. Maravilhosa. Ficou legal, né, mãe? Será que ele vinha? A gente consegue descobrir dessa vez quem ele é? Ah, Juju. A gente tá fazendo de tudo pra gente saber esses mistérios, né? Tô mostrando lá onde que é a toca do coelho, que daqui dá pra ver certinho, ó. Ah, vou mandar beijo. Pra Lavínia, pra Estere, pra Ketani, de Betim. Pra Vilma, de Queimada Nova, no Piauí. Pra Nátaly, de São Paulo. Bianca, de Camossim. Wendel, de Juiz de Fora. E Maria Vitória, de Bento Gonçalves. Beijo pra todo mundo. Então tá, deixa eu lá com a minha mamãe. Vou tomar um café enquanto o Luguinho tá lá se maquiando. Até já. A panda do mal entrou em casa e roubou o panda de pelúcia. Olha lá, mais um pandinha pronto, gente. Gente, quem será o terceiro panda? Ah, tá ali, ó. Quem? Cadê? Quem? Vamos ver se ficou legal, meu filho. Vem cá. Agora a gente tem que se preparar, né? Arrumar o cabelinho. O meu olho tá muito pesado. Ah, eu nem tô sentindo que eu tô de panda. Você ficou um panda tão... Aqui tá pesado? Não. É a sobrancelha. Você ficou um panda tão fofo, meu filho. Ó, agora vai ser a vez da Lulu. Tá lá, gente. Agora é a Luísa. Agora vai ser um fantasma. Inicialmente parece um fantasminha, né? Um fantasminha. Ah, tá gravando ali. Peraí, deixa eu... Ah lá, gente. Ai, o que vocês acharam? Olha, eu tô com uma orelha meio mini, assim, ó. E o Luguinho não larga esse Nintendo, gente. O que eu faço? Já sei, Luísa. Leva embora pra tua casa. Leva, leva, leva. O que você acha? Entrega pro panda do mal. Boa! Vamos entregar pro panda do mal. Deixo antes. A Luísa quer saber onde que é a toca do coelho. Que o coelho aparece e o panda do mal. Vem cá, Lulu, que eu vou te mostrar. É lá no quarto do Luguinho. Tá coçando o meu nariz. Tô nariz tá coçando? Cadê o panda que tava ali? É sério, Lu? O panda tava ali, filho. Você pegou ele? Ele tava ali, meu filho. O panda de pelúcia. Sim, eu sei. Eu acabei de ouvir aqui. Ele tava ali no chão. Meu Deus do céu. Será que alguém entrou aqui em casa e roubou o panda? O It? Será que o It entrou, Luísa do céu? Eu vou fazer o seguinte. Vem cá, Lulus. Já sei. Vou pegar a câmera que ficou gravando lá. Ver quem que entrou, Pamela. Porque lembra que você tava... Você tava... Você tava... Mati, eu tava me trocando. Será que ele passou lá, gente? Do céu. Vou embora. Vou pegar o celular. Pra gente ver quem que roubou. Ou foi o It. Beijo, galera. Até a próxima. Não percam o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.